Quando meu bonde passa, fazendo fumaça Pode tocar e não dá boca, é o melhor som da praça Quando meu bonde passa, os tirimbaça Os cara fica louco, as mina cheia de graça Ok, 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 dispenso apresentação Sim, agora é nossa vez, o bonde veio pesadão Minha de fronte aprende quem é quem da gente Se for diferente, sai, sai da frente Se não perde o dente, se não perde o dente Maluco, então nem tente, é quente Agora eu sou a bola da vez, me destaco Eu taco fora o que não me convence, eu descarto Porque no meu quarto, eu vi que tava farto De ter que engolir mentira, enquanto o assunto é consumado O fato, aqui não tem rato de laboratório Curei a depressão, apenas com uma sessão Ele é broxa, velho, ele é broxa É ele, pô, é ele, porque eu dei um T-Garsoft outro dia ali, velho Ele viu, mano? Você já viu aquela roupa? Você viu aquela roupa? Aquela roupa é tipo roupa de... Nem vou dizer De marinheiro, pô? Oxe, banheiro? Sim Que marinheiro, velho? Tipo... Não sei, pô, tu de óculos preto de noite, mano Mas vem aí, velho, vamos lá É, então, óculos de noite não tem nada Mas beleza, vamos pra faculdade aí, vamos pra faculdade aí, seu velho Bora, bora, bora Vambora, bora Mano, 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 só uma pergunta Quem fez o trabalho de inglês da porra, da professora lá? Eu fiz Fundeu Eu não fiz Portuga? Tu fez Portuga? Vocês quiserem? Peraí, peraí, peraí Posta lá, posta lá Vai, 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 vai Peraí, é isso que eu tenho a dizer, é isso que eu tenho a dizer Eu fiz Peraí, peraí Peraí, peraí Eu fiz, mas tirei, tirei, tirei foto Tirei foto com o bagulho, como é que ele se chama assim pra vocês Mano, eu não quero saber, porra Não, eu quero o original, bota meu nome aí, ó Tem aqui na bala Meu número é 26 a chamada Não Eu coloquei, eu coloquei, eu coloquei Ah, beleza Não, é 24 do porra, é 24 do teu, viado Meu o que é 26 24? Não, 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 tá louco Eu coloquei o número de vocês Ah, seus viados Não, não, não Cheguei, eu vou com o meu carro, vou com o meu carro lá Vou com o meu Mustang, tá lá atrás da casa Ai Oxi Beleza, beleza Não, cara Cê deu um bolho Olha o lixo De novo, mano De novo, mano Desculpa, mano Eu vou, eu vou com ela apanheta, mano, com ela apanheta Puta merda, hein, véi Então André, eu vou com você, beleza Vamo, vamo lá, vamo lá Saiba, no seu carro, né Vamo no meu, vamo no meu Acho que vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Mano do céu Mas bem que a postura de inglês me da um boi, né Porque... Ah Não Esquece, esquece, esquece esquece por isso oi nós não oi não é mas foi lá que o tal do meu carro até que não estou usando ele o cara é doido o cara é doido nossa mano ele fica dando dif na casa na frente da casa da dona maria deixa eu dar o botão dele oi sai meu viado a casa da dona maria liga o bluetooth viado a dona maria não gosta não mano o cara é doido aperta o botãozinho ali já ta já ta você fica dando drift na frente da casa da dona maria eu to treinando você sabe que ela é chata depois ela vem lá encher o saco ela bateu na porta e ainda vem roubar nossos açucar ainda ela veio ela veio pedir um quilo de açucar ontem eu fui fazer eu fui fazer café ontem eu não tinha puta mano eita ainda bem que eu tomei aquela porra eu também não eu também não não me lembro não me lembro eu tenho amnésia mas beleza vamos lá vamo 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 lá ah cê é louco meu que meu deus luca cê ta maluca eu não sei de nada Foi você. Eu também não sei. Vamos embora. Vamos embora. Cê louco, viado. Puta que pariu, galera. Fudeu. Olha o cara. Vamos embora. Se ferre aí. Olha o vagabundo. Olha aqui. Corre, velho. Corre, velho. o pessoal eu quero que 거�relh o open the day o 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 o- o o o Diga 실, eu me desculpi muito mais, do que? Cadê? Cade, cade, cade! Ai ta lá embaixo. Cê me buga, você me buga porque na noite não temendo mais. Eu não tava aí, eu já consegui demora, eu Always saw them moral, eu tenho demora, vou swallelau, vamos passala. Passala, vamos passala... Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Ruma... E eu entrando em cima... E eu entrando em cima. Eu entrando tem lá, entry However. A perguntada ou não tinha o nome lá, tô stacks, abrindo. rains watou amplo, ar!? Matou na arte, de pôno abate no portuga porte... Eu cumpio... por um pouco o problema de saída o mundo de agora e agora o problema é que assim quem fez a merda foi você quem tá junto que apanha também não é mesmo então mano vai que apoiar mais eu quero vou aqui vou aqui que fizeram a militar por tudo a militar por tudo 007 x mano não tá aqui embaixo o o não o o o o o o o o p o o o o o o o o O que é o caipira? Apoie Começou a tocar velho, desliga porra Eita porra O que é o caipira? Entra no carro Vamo Ai velho, se livra-me Ainda não vi o cara, você virou o cara? Não, eu nem quero ver Tu pensa que o caipira atira Tu pensa que o caipira atira O que é o caipira? O que é o caipira? O que é o caipira? O cara é doido O cara é doido Olha, eu passei no buraco mais forte aqui Eita Você quer derrubar o cara, você quer matar o cara Para, 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 para Não derruba, não derruba Tá jogando muito de ETA Você é louco Pô mano, pô Pô mano Tá maluco mano Você é louco Mas vai engraçado velho Não, 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 não Nossa, o cara mostrou doido do meio para o Samba Pô mano Vai truxa Olha o cara saiu do ano grau Mas e ai velho, vamo lá pra cá O Samba tá sempre pra jogar GTA Porra Hoje nós vamos jogar 5M, hein mano Roliprila Não, não, não posso não Não posso não, mano Por que, velho? Então Tiramos um quadro antes da rota, viado Não dá não, pô Moço, um um quadro da rota onde? Portugal, velho, no Roliprila Oi Puta porra O policial tem a mão boba, mano Olha, mano O policial botou a mão lá no meu Pô O policial gostou do personagem do Pô mano Mas e ai viado Seguinte É Mano Cês, cês Eu falei pra Ó Hoje é Hoje é Segunda e sa... E mano Desde sábado eu to falando Pra vocês Fazer a faxinha lá na casa Vocês não fizeram, né mano E mano Tá um fundu E eu? No quarto lá, velho É isso mesmo Os moleques andam comendo lá Zoando, jogando Fortnite lá Deixa até as caixas de pizza lá Tá tudo... mano A casa tá toda suja, velho É velho Aquela casa ali, mano Já não tô aguentando mais aquela casa Essa aí é a função do português limpar O português tem a mulher Eu não Essa é a sua semana, português Essa é a sua semana de limpar, velho Porra Não limpa, porra Tá bem, eu limpo, eu limpo, eu limpo Mano, cê é louvo Não, mas tem que trocar de casa Nessa casa tá uma merda, velho É mesmo Ontem dormi com um rato Tava um rato pra passar por minha boca Mano, mano O que vocês acham? O que vocês acham? De a gente, tipo assim Vê uma casa pra alugar pelo menos, mano Eu, eu consigo pagar, mano Eu consigo pagar Eu também Eu consigo pagar Eu consigo pagar Eu também pago Tem uma grana e tal Então Ô, fala nisso Me arrumo, prego lá, velho Eu tô... eu parei de trabalhar lá com Uber lá Bora, porra Então, pode querer, então Demorou não, fala lá pro patrão, né? Beleza Eu tô com uma graninha, velho Se esse cara, se um cara quiser vender essa oficina pra nós, mano, seria bem melhor, né, velho Também, mano Mas a gente vê, a gente vê Mas a gente vê, a gente vê Ele é velho, mano Ele é... parado, porra Vai, né? Então, mas aí, velho Vamo, vamo, vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo pesquisar umas casas pra nós Talvez é bora, bora Aí, aí, amanhã nós já Já vê umas casas aí, velho Demorou, mano Vamo lá, velho Vamo lá, velho Vamo procurar com dona Maria, pô Dona Maria aí, velho É, dona Maria também tá enchendo o saco, velho Bora lá Deixa eu voltar aqui Ai Portuga Só quebra, brau, brau, brau Ai Oi Ô Zé, tá acordado já? Tô, mano Tô, tô Viado, nós tem que ir lá, ó Vê a casa que a gente escolheu antes de noite, mano Ai, caramba Imagina Vídeo sai, mano Ai Não sei, velho Você que tá acordado aí, mano Acordei agora, mano Acho que não foi buscar pão ou... Eu sei Não, beleza Não, beleza Não, vai só nós dois, irmão, pô Deu pra mais espaço pra os irmãs Que eu só vou lavar o rosto aqui, velho Beleza Dormi com a roupa ontem, mano Tanto que eu fiquei a noite toda pesquisando, velho Deixa eu lavar o rosto Beleza, irmão Pronto, vamo lá, vamo lá, vamo lá, velho Bora, bora, bora Deixa eu ver a chave do carro aqui, mano Ai, mano Mano Vamo ver se o cara fazer um bom... Ah, peraí, pra desligar pro cara, pô Pra desligar pro cara, mano É, ligou o cara, mano Se não o cara já tá lá Aqui, ó Tá aqui, ó Eu só vi aqui como corretor da melhor casa aqui Que a gente tinha salvado de outras, né Na melhor casa, tá aqui Tá chamando, vendo Pera aí Alô? Bom dia Alô Ô pai Oi É o senhor É o senhor, como que é o nome? Senhor Marcos É o Marcos, né? Isso Então, senhor Marcos Aqui Eu tava dando uma olhada num site aqui Eu vi uma casa que o senhor anunciou, parece Sanobiliária Ah, sim, sim Certo? Qual casa? Ela fica ali perto de... É Olha É onde ali Vinewood Acho que é Vinewood Não lembro direito Ah, Vinewood Hills? Isso Vinewood Hills Que é perto da faculdade Ah, sim Sim, sim Perto da faculdade aqui É Então Queria dar uma olhada nela? É, eu queria dar uma olhada nela Será quanto você podia assim É Daqui uns 40 minutos eu posso ir lá dar uma olhada pra você Você pode dar uma olhada na casa? Sim, sim Então acho que é uns 40 minutos pra eu ir pra lá não Então eu já tô indo pra lá já Então tá certo Então pode se encaminhar pra lá Qual que é o seu nome? Meu nome é Dressa Meu nome é Dressa Prazer Tá certo Tá certo Então eu fico te guardando lá Caso você chegar e eu não tiver É só me guardar aqui e eu chego lá Lá pois Ok, ok Obrigado senhor Marcos Tamo indo pra lá já Tá ok então A gente se encontra lá Tchau Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Portugal Bora lá, bora lá Marcos Pode ir pra lá já A gente se encontra lá Aí fechei aqui, português Vamos lá, vamos lá Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Mano Cê é louco Ai, 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 ai Ai, cara, eu tropei no cinto Eu tô no lixo Mano, quem derrubou esse lixo aqui também, velho? Deve ter que tu sai, mano Mano do céu Se ela vim aqui, velho? Ah, mano, cê viu a canção que o Nadi tava fazendo aqui, ó? Ai meu Deus Ai, meu Deus Meu, ontem Eu tô de luto Nossa, meus pesme, velho Nossa, o que? Porra O que 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 aconteceu? O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Desculpa, desculpa 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 Eita por Não, não, sai fora Não, não, sai fora Não, não, não Não sei de nada Eu tô, eu tô muito carente Se tu quiser Sai fora, que... Oxe Como que é a história? Como que é a história? Não foi Não foi na minha cama ontem Ih, oxe, nós não combinei nada com o senhor não Sai fora Combinou Ó, os bolos de WhatsApp aqui, ó Olha aqui, ó, português Aqui, ó Sai, 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 sai Ai, que que eu fiz? Sai, sai, sai Vamos lá, português Vamos lá, português É, dona Rei É o seguinte, mano Você enche tanto não saca Vai até se mudar dessa casa velha aqui Não quero ver mais sua cara Nem pintar de ouro O quê? É, isso mesmo É isso mesmo Sai fora, vamo Moleque, seu moleque Vamo lá, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo lá Moleque Seu moleque Não, sai fora Ô, você tá batendo no meu carro? Sua louca, velha, louca E tal mulher é doida É, louca, velho Ela é louca, velho É, essa mulher é louca Vamo embora, vamo Filho da pora a nossa mãe é louco louco de bala velho meu deus ela portou o vidro porque o vidro tá atrás assim mentira é doida aqui velho mentira mano tá mano você não vê nossa mano o que a desgraça do fim velho poça bora bora agora que o viado também tem que trocar de carro já que esse carro já deu também mano mas eu tenho é tão meu chão assim mas eu vou comprar um carro novo mano de arrumar um carro novo aí comprar sei lá ganhar mesmo mano pode ser que não falo ver ele que tá dando mas não está dando muito problema velho ele mexe dozinho eu tenho que mandar arrumar ele tal para ele ficar de boa aí por mais eu tenho que depois de um carro novo mano para ficar dando com ele porque esse carro aqui é só eu já tá tá cansado aí coitadinho tanto que já sofreu essa velha louca do caramba ficar batendo no carro também velho tava mesmo doida e tava quarenta queria que você fosse para a cama dela hoje o que é isso morir morro não é louca louca velho mas aí vamos focar na casa agora mano vamos lá o salmo manda uma mensagem para o salmo fala para ele que o que mandava o que mandar que a gente foi lá ver a casa e manda o endereço velho é vai no rio de rios aqui o bairro é é eu não lembro a rua agora mas é número 49 e já tá já mandei a coisa chegando lá que manda localização pelo isso é bem na rua da faculdade é que aí a faculdade já nossa gente vai dar para ir de a pé quase para não vou de a pé que eu sou gordo manda sedentário mas mesmo aqui ó e a voz na sua voz é tá bom vamos dia no funcão e é por aqui velho deu uma mensagem do que ela é a próxima próxima a próxima vez a casa é a gente lá no site a gente o cara não vamos ver se é a mesma coisa pelo site né velho que eu pessoalmente na verdade aí ó dá para vir daqui já puto ali ó vermelho ali ó caraca velho mano será que esse muro todo é dela viado mano é muito grande mano acho que é caraca velho mas mas também mano por isso que ela tá para alugar né velho imagina se fosse para comprar mano só sou para isso aí senão a gente não tem dinheiro e aqui velho será que pode entrar mano ficar aqui na frente acho pode-se eu vou parar por aqui velho vou esperar mano tem que poder entrar perto mas não vou meter não mano sei louco vamos esperar corretor de game mas para agora eu já mandei isso eu já respondeu o simon já respondeu disse que já vinha pode querer pode querer então só vamos esperar ele aqui mas para esse corretor também pô se ele demorar demais vamos subir aqui no muro nossa que sé que estou gustando esse interio cara catedral vamos entender onde e isso mano que casa top veni top top eu falei piscina cádica tem a piscina não tô vendo não tô vendo não vai pula a tua pula a tua pula ai ta ai Uno não vem não pula para fora pula para fora pula a tua pula làmista nosvo vira piscina to vira piscina piscina top Eita caiu! Ai tu vendo, tu vendo. Ai meio fininho, mas dá pro gasto né velho? Dá pra gente fazer uma brincadeira aí. Chamar as novinhas. Não pode construir porque é alugado a casa. Ai, olha quem tá aqui. Top e top a casa velho. Que foi? Olha o cara. Opa! Boa tarde. Boa tarde, senhor Marcos. Você que acontece? Isso, isso. Eu sou o Marcos. Dá uma olhada lá. Pode entrar com o carro lá? Bora, bora. Pode, pode. Vou colocar o meu lá também. Não vou deixar o Scar aqui fora não. Beleza, beleza. Não deixa o carro descer aqui fora. Eu vou ao pé, mano. Eu vou ao pé, eu vou ao pé. Pode cair. Mano, que casalho velho. Meu Deus. Olha isso mano. Você é louco, mano. Olha que descida, mano. Top. Pode parar carro aqui. Espera um pouco que tá longe da entrada ali. Caraca, que top já. Mano, a casa é bonita aqui, velho. Meu Deus, mano. É isso aí? Você chegou a ver todos os cômodos dela? É, eu vi lá no SAD. Vi lá no SAD. A gente ficou lá doido quando a gente viu essa casa aqui, velho. Tá bom? Vamos começar aqui pela varanda, ó. Depois eu levo o teu lá pra ver lá dentro. Certo. Cadê o amigo do senhor? Não quero ver não? Vem logo, Portugal. Tô aí, mano. Tô aí, tô aí, tô aí. Que filho louco do cara. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Deixa eu ver lá. Aqui tem um lounge, ó. Certo. Área de descanso. Certo, certo. Piscina aqui. Tem, ó. Bonitinha a piscina. Bem delicada. Tem umas boas aqui já. Tem coitada de grama. Tem uns funcionários aí já também. Se você quiser manter, só... Só negociar no contrato lá. Ah, certo, certo. A gente vai manter sim, porque a gente é vagabundo. Tu pode ver. Olha só a vista da cidade, ó. Nossa, Portuga, mano. Olha esta vista, viado. Mano. Aqui a noite é uma maravilha. Olha só, mano. Que bom que a... Que aí, viado? Que você tá rindo, velho? Não, mano. Enfim. Eu tinha lá, mano. Tava lavando a roupa lá, viado. Lá em cima do bagulho lá, viado. Quando eu entrei, mano. Oxi. Como assim? Lavando a roupa, velho? É, os camareiros. Olha os camareiros. Ah, então. Entendeu. Mas aí, vamos continuar. E aí, descendo aqui tem o que, ô, Sr. Marcos? Descendo aqui, ó. Descendo aqui tem a lavanderia, né? Certo. Tem um pedaço ali. Tem as roupas. Descendo mais aqui, ó. Aqui tem o quarto dos funcionários. Os funcionários dormem nesse cômodo aqui. Hum, tá certo. Essa aqui é a área deles, onde eles arrumam a roupa deles. Nossa, ontem tem uma barra aqui, ó. Vai ser barra aqui. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, caramba. Eita, porra. Ai, meu pé. 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 Ah, essa área de construção aqui não tinha visto na barraia. Vai ser a porra aí. Essa área de construção aqui, a gente construiu uma sacada ali naquele quarto ali, ó. Mas é um quarto dos funcionários, entendeu? Certo, certo. 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 só uma sacada, tem até uma garagem aqui pra eles, que fica aqui nesse portão Entendi, eu entendi Nossa, não, muito grande é cair, velho Aqui, ó, tem, mas olha só, tem a entrada de baixo também, ó Vou descer de skate aqui, mano Que que é isso? Nossa, mano Ah, tem duas entradas? Tem duas entradas, ó Nossa, mano Essa casa aqui, essa casa aqui já morou o... O jogador de futebol, então... Eita porra Mano, é o Lax É o Lax, é isso mesmo É o Lax É verdade, agora que eu me empinho, mano Eu vim buscar de Uber aqui, mano É, eu já busquei ele aqui de Uber, mano Ganhou a bola de ouro, ganhou a bola de ouro, lá, ó Tá vendo, já tem até onde, ó, tá vendo aqui, cara lá, que ela é pra parar, ó Top, mano Ih, velho Eu tô passando por lá, só Dá um corrido, não Dá um corrido, não Qualquer coisa, vocês são os corretivos neles aí, ó Não, de boa, de boa, de boa Ó, subindo aqui, vamos continuar aqui, ó Mano Mano, que casa gigante, velho A casa é top Nossa, é louco, mano E aqui, subindo aqui tem o que? Nossa, tem mais pra cá, velho Subindo aqui tem... tem mais pra cá, ó Subindo aqui... é só um acesso mesmo, ó Certo Nossa, que... dá pra ver... dá pra ver a faculdade daqui, mano Nossa, velho Você estudou na faculdade de ler? Você estudou na faculdade de ler? É sim, a gente é daquela faculdade de ler Entendi Aí tem essa área aqui, ó O que você sobe para a área de cima, aqui na sacada Tô ligado Dá uma apertada no passo aqui Nossa, velho Galante, velho, eu vou me perder aqui, mano, na moral Nossa, também, velho Também vou me perder Nossa, tem uma varandinha aqui, né? Com mais área de vazio aqui Não, mano, a casa é gigante, velho Tá maluco, velho Ih, tem aqui também, ó Olha só a vista daqui também Isso aqui também tem um... dá uma com esse Meu Deus, velho Olha isso Aqui é a outra faculdade, a outra faculdade dele, velho É, eu conheço, conheço, conheço ali Aí tem aí a prefeitura do seu lado e tudo mais Mano, muito top, velho Tô vindo aqui, ó Mais a área aqui também Não, valeu pelo cigarro e tio, não é isso O rapaz já tá fumando com o... com o jardineiro aí, rapaz Já, 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 já tô feliz Já tô fazendo parceria com o jardineiro E aí, tô já, Wilson Tudo certo aí? Ah, não, ah Bom dia, rapaz E aí, aí, velho Nossa, mano, curti demais, hein Casa grande Não, não, não É, é bem grande aqui Top, mas aí, vamos conversar dos preços, velho Que a gente quer o mesmo Dinheiro pra comprar a gente não tem, né, mano Porra, a casa dessa aqui, mantém e tal, cê é louco, não dá não Você tem interesse em alugar, então? Isso, a gente tem interesse em alugar Certo Certo João Daniel E o Nadinho É, são seis moleque São seis? Isso Não, tudo bem, cê pode fazer um contrato coletivo O contrato coletivo, ele... o aluguel sai na faixa aí dos cinco mil dólares Beleza, cinco mil, mano, tá Beleza, siga-me Não, eu vou ter vivido entre vocês Isso a gente pode fazer tanto por conta de banco, quanto por depósito mensal, vocês que escolhem Certo, certo Cê tem débito automático, vocês que sabem, entendeu? Uhum, uhum Beleza, então a gente... E aí, rapaz, vocês vão... gostaram? Gostaram da casa e tal? Vão querer? Gostei, gostei, gostei Sim, mano, dá, dá Sim, vamos querer Então a gente fecha, amanhã a gente fecha então A gente vai querer sim, né? Perfeito, então, fazer o seguinte então É... amanhã se eu puder ir lá na imobiliária, a gente pode fechar o contrato lá, já deixo tudo pronto É só chegar, apresentar os documentos e assinar Tá bom, então a gente vai... eu passo lá de manhãzinha já, que eu vou tentar arrumar já uns carretos Já que a gente se mudar logo que não tô meio entrando mais na casa que a gente tá morando não, Fê Muito problema Certo, assim que assinar os documentos lá, já pega a liberação e a chave Cê já pode mudar a hora que você quiser Beleza, beleza Tá com frio, velho? Tá tremendo aí, mano Tá com frio? Tá com frio? Tá com frio Beleza Mas vamo lá, vamo lá É isso aí, Sr. Marcos, a gente vai indo embora aí, viu? Tá tudo certo, tudo certo Eu também vou liberar os funcionários aqui, vocês podem ficar à vontade Beleza, obrigado, obrigado aí, vamo Valeu, curto, valeu, nós Vamo lá, vamo lá, vamo lá, casa nova, mano, nova, moleque Nossa, casa topo Vamo lá, 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 vamo lá Vamo, vamo sair, vamo sair pra que a gente tem que sair dala pra frente, não tem? Aqui, ó Acho tal Isso mesmo, isso mesmo, aqui os carros, aqui ó Mano do céu, rapaziada Casanova, mano Olha isso, velho Aqui tem uma fonte, mano Nossa, mano Mano, olha quando ela não vai decidir que por que a pôr mulher com o relávago aquela abelha lá na hora de ver você vai ficar com o corpo das vezes também mas eles vieram as duas lá nós ficamos com o rapaziada namorado e curtindo se fossem eu trocava essa cor daí no assunto foi mais a casa de cima é mesmo linda que o que ela aí botou a cor da nossa caminhada nem encontro na área de vermelho por e bora 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 vamos tocar uma vaga casa usando o que é que eu vou fazer a volta aqui ó o chão a turma fechou a porta olha a subidinha aqui é muito massa ela liga toda vei é mesmo aí vambora vambora o senhor não tá aqui já esperando a gente bora 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 o que é que eu vou fazer a gente o que é que eu vou fazer a gente o que é que eu vou fazer a gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho